Bom, novamente, então, obrigado pela oportunidade de conversar aqui com vocês, com as pessoas que aqui acompanham o canal Outras Palavras. Bom, nós entramos em greve após uma tentativa frustrada de negociação que começou ainda no ano passado, né? Nós, depois de passarmos por um período de seis anos de congelamento salarial de todo o serviço público, tivemos um reajuste que o governo chamou de linear emergencial no início do ano passado, em maio do ano passado, na verdade, em que foi concedido um reajuste de 9% para todas as categorias, independente de se elas estavam no topo ou no piso do serviço público. Há uma desigualdade grande entre as categorias do serviço público, mas foi dado um reajuste linear chamado pelo governo de emergencial. Depois, o governo abriu o que ele chamou das mesas setoriais de negociação com cada categoria, prometendo dentro dessas negociações, por dentro das reestruturações de carreira, corrigir essas distorções. Isso estava nas declarações de membros do governo de que atuaria para reduzir a desigualdade no serviço público. E aí a gente começou essa negociação lá em setembro, quando o governo abre a mesa, em outubro a gente apresenta a nossa proposta, mas de outubro até fevereiro, embora a gente tenha apresentado o que nós consideraríamos justo e correto para uma reestruturação do nosso plano de carreira, que é o PCC-TAE, dos técnicos administrativos em educação, trabalhadores das universidades e dos institutos federais, o governo nos concedeu um enorme silêncio de outubro até fevereiro. Quando a gente, enfim, resolve partir para a greve, aí sim o governo monta um grupo de trabalho dentro do Ministério da Educação para estudar o que a gente tinha proposto, nos dar uma resposta, e aí a gente já começa essa negociação dentro da greve que está se encerrando agora. E assim, a greve em alguns pontos, muitos pontos, foi exitosa na prática, porque ela conseguiu avanços na sua avaliação, Flávio? Sim, a gente costuma falar que a gente estava em dois eixos, uma da reestruturação da carreira, nosso plano de carreira original de 2005, e a outra a questão da recomposição salarial, particularmente nesse período de seis anos em que a gente ficou com salários congelados, mas também no período anterior que já tínhamos perdas. A gente teve, a gente conseguiu conquistar avanços na questão da carreira, a gente, a partir de janeiro do ano que vem, vamos estar com uma nova carreira, com vários dos pontos que reivindicávamos, não todos, mas boa parte deles. Então, assim, essa parte da reestruturação de carreira, ela teve conquistas importantes que vieram desse movimento de greve. A parte de recomposição salarial, a gente também pode dizer que teve conquistas, porque o índice que o governo oferecia lá em dezembro, que era a única parte que ele tinha oferecido, ele não, era bem menos, na verdade, do que a gente acabou saindo com ela. Ficamos assim, vamos dizer, no meio do caminho. A gente tinha uma proposta de recompor, pelo menos o último período, dava 34% de perdas acumuladas, e a gente saiu com um pouco menos da metade disso nesses três próximos anos, contando 2024. O destaque negativo fica para este ano, onde o reajuste vai ser zero, a gente vai ter 0%, e a partir de janeiro a gente tem um índice de 9% em janeiro e outro de 5% em 2026, que entendemos que é bem menos do que a gente precisa e merece, mas valorizado por ter sido feito através de uma conquista de greve, onde a categoria mostrou grande capacidade de mobilização e de organização. E aí